O que é isso? Vamos lá Silvio, vai ser um prazer trabalhar contigo. E aí Mauro, como é que você analisa essa partida? São duas equipes que privilegiam o ataque, as defesas não são lá aquelas coisas. Ou seja, quem tiver o melhor ataque, vence o jogo hoje. Muita torcida de ambos os times para um grande jogo e vai concentrar uma expectativa enorme. Muita torcida de ambos os times para um grande jogo. Começa o jogo! E a bola volta para o goleiro! Eita, não! Opa! Quase que você perde! É um ladrão! É um ladrão! Rodrigo! Marcelo! Se levantar Moringa antes de passar a bola não vai fazer besteira que apostar! Falta um pouco mais de 15 minutos para terminar o primeiro tempo! Pela defesa, mas foi o escanteio! Foi, 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 foi dele! A jogada foi perfeita! Mano de senhores, já estamos quase na metade do primeiro tempo e o time consegue abrir o placar magistralmente! Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também! Todo mundo veio, notou o estádio e o time toma um gol! Marcelo! Continua um gol de diferença a 5 minutos do intervalo! Aquele passe em profundidade que ele deu! O Arnaveteu a pinta ao final da primeira etapa! O ataque fez a diferença à frente, mas foi o meu campo! Fundamental na criação e na contenção! Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a vitória! 1 a 0 e nada decidido! Estamos vendo a segunda fase e o que que acontece! A bola está em jogo para o segundo tempo! Claro que nem tudo está perdido! O ataque é escanteio! Vai subir todo mundo para arrumar a cozinha! Calde marcada! Vai direto! Vai para a ação! Ou ensaiou! Segurou o goleiro e ficou com ela! Marcelo! Anand! E aí Anand! Subiu o pano! Marcelo Rodrigo клan acabando de sair na frente maceting Vamos lá, Malandro, cruja logo essa bola. Ah, Fasco de uma vez. Ah, Fasco de uma vez.